Estou aqui em Brasília, uma vez mais assistindo esse teatro de hipocrisia no Congresso, especialmente no Senado, como também na Câmara, mas de deputados, senadores do PT, especialmente da oposição canhestra, canhota, está atacando visceralmente o Geral Mourão pelas declarações patrióticas, no sentido de expressar, ele, Geral Mourão, o sentimento das suas amadas, expressar, inclusive, o que o povo brasileiro pensa da corrupção, dos desmandos, do Foro de São Paulo, que Lula e Caterva, Dilma e companhia Zé de Seu trouxeram para o Brasil, colocando em risco a nossa nação, o nosso povo e, acima de tudo, as famílias brasileiras. Senhores senadores, Lindeberg, senhores deputados, que se expressaram com Paulo Teixeira e outros, preste atenção. Brasil cansou dos senhores, Lindeberg, Satuma da Petrobras, hein, que mamaram na teta, roubaram bilhões e bilhões, como também do atual governo, que não tem dito nada ao que veio para modificar o status quo ante. Dilaborão, o senhor conta integralmente com o nosso apoio do meu partido, PRTV, o meu pessoal e toda a nossa estrutura no país inteiro. Se o senhor quiser vir para o PRTV, no futuro, quando o senhor deixar a caserna para sair candidato por um partido sério brasileiro, um partido do verde e amarelo, vem para o PRTV. A escolha do senhor, claro, só tem muitas alternativas, mas já tem o meu convite, pessoal. Eu abro mão, no meu direito, como candidato que sou à presidência hoje, disputando espaços na direita, mas espaços no coração dos brasileiros. Já o Mourão, já o Paulo Chagas, já o Beri, Pimentel, já o Heleno, temos quadros suficientes, pessoas provas que vêm das suas armadas, servem a nação há anos com integridade, com denodo e querem se expressar como o Brasil, para o Brasil como brasileiros. E vêm esses bandidos, ladrões, corruptos, e dizem que não pode se expressar, já o Mourão, um herói nacional. Ah, tia ré, senhores. Aqui não. O Brasil está contente. Finalmente, os nossos heróis se manifestam abertamente e contam com apoio integral. Veja bem, o geral Velas Boas, esteve lá no Bial, lá na Globo, falou o que tinha que falar, praticamente confirmou o que o geral Mourão falou. É isso aí. O Brasil está se unindo, finalmente, em prol de um projeto de brasilidade. Brasil, conte comigo, eu conto com o Brasil. E contem, acima de tudo, forças armadas, o nosso verde e amarelo do PRTB. Um abraço a todos. Vamos para outra, gente. Aqui não dá, canhota. Vermelhos, vamos para Cuba. Tchau, gente. Um abraço do Levi Pidelis.